Você tá preparada pra julgar meu choro Quando eu sou daquela do encontro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Você tá preparada pra julgar meu choro Quando eu sou daquela do encontro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito